O presidente da Suprema Corte ainda falou sobre as conquistas da comunicação do STF e destacou a importância da TV Justiça. Temos estado atuantes nas redes sociais tentando atingir um público mais jovem, com uma linguagem por vezes diferente da nossa, mas necessária para chegar a um público maior e ganhamos o nosso canal do WhatsApp, o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça de 2024. Na TV Justiça conseguimos começar a operar em canal aberto aqui em Brasília, que é o canal número 1 e estamos numa fase de ajustar a programação e desenvolvendo um STF Play, que é um app que vamos ter no celular em que o usuário pode colocar o número do processo e acessar o vídeo da sessão ou o voto específico que ele está interessado, o que vai facilitar muito a divulgação de decisões do Supremo, a pesquisa e indiretamente aumentar a audiência da TV Justiça via o STF Play. Então, vamos lá.